E aí pessoal, tudo bom com vocês? Venho trazer aqui a segunda parte com mais uma lista de algumas armas interessantes que podem ser pegas ainda na parte inicial da jornada. Todas essas estão em Liorna dos Lagos, então se quiserem acessar a região o quanto antes, não esqueçam do atalho ao lado do castelo. Bom, espero que gostem, sem mais demoras, bora para o vídeo. A primeira é a Lança da Árvore, com requisitos de 15 de força, 22 de estresse e 18 de fé. Ela fica em uma carruagem um pouco mais à direita. Só tome cuidado com a descida. A machadinha glacial, mesmo tendo sua habilidade nerfada com a última atualização, ainda continua sendo uma boa opção, por ter a habilidade passiva muito útil. Ela fica em um baú um pouco mais ao sul da Academia de Raya Lucaria. E para aqueles que querem uma arma colossal com habilidade única e diferenciada, o báculo de cão de guarda pode cair muito bem. Basta encontrar atrás de uma das paredes falsas, nas catacumbas do fim da estrada. A espada reta ornamental pode ser pega entrando em um portal na parte oeste, de Ljurnia. Através dele, podemos retornar à capela da antecipação e derrotar o jovem nobre enxertado. Esse que também pode ser derrotado já no início, mas sem frascos e outros preparos adequados, fica bem mais difícil. Para aqueles que querem uma boa alternativa com dano físico e mágico, a espada de cavaleiro garyano pode servir muito bem. Ela fica em uma carruagem também na parte oeste da região. Se quer uma arma rápida com muitas variações nos golpes e ainda possibilidade de congelar seus inimigos, a agulha congelada é a opção perfeita. Fica localizada em uma passagem secreta nas ruínas um pouco mais acima. Só tenha cuidado de estar bem preparado, já que o espectro real pode ser um grande desafio. E para aqueles que focam em inteligência e fé, a espada da noite da chama pode ser uma boa opção. Mesmo tendo sido nerfada, ainda possui técnicas muito poderosas. Ela fica em uma passagem escondida logo no início na mansão de Carrey. Ela fica em uma passagem escondida logo no início na mansão de Carrey. E seguindo um pouco mais à frente no mesmo local, vamos achar a Urumi, uma espada chicote de grande versatilidade. Para aqueles que buscam em inteligência e fé, um machado com foco em magia, o machado de Roses é a melhor opção. Ele fica a nordeste de Liurnia, nas catacumbas das facas negras. Só tenha certeza de estar com alguma chave e espada de pedra em mãos. E por fim, a lança de Guerra de Vike, que fica localizada na parte norte, podendo ser acessada com a chave, passando pela entrada da Academia de Rai Alucária, ou simplesmente usando o foco espiritual ao lado da montanha. Quando estiver contornando a montanha de cima, você pode derrotar os inimigos que aplicam o efeito de loucura, para facilitar um pouco o avanço. Por sinal, o diferencial dessa lança é aplicar justamente esse efeito. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? . Essas foram mais algumas armas que venho mostrar para vocês, particularmente acho elas bem interessantes agora escolher a que mais combina com seu personagem e se fortalecer para estar mais do que preparado para os desafios que tem durante toda essa longa jornada espero que gostem se possível, não deixem de se inscrever ativar a notificação e deixar o like que ajuda demais o canal valeu a todos, até a próxima e fui! . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri